Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário. E no episódio de hoje você vai aprender como diferenciar os seus empreendimentos para você ter mais percepção de valor dos seus clientes, de investidores, e assim você vender mais rápido ou vender pelo maior valor possível, agregar valor nesse empreendimento. Porque afinal, tão importante quanto você escolher o terreno certo, escolher a sua matéria-prima, definir a planta do empreendimento é você valorizar ele como um todo, contar uma história através das imagens, através das ilustrações, através do material que vai ser disponibilizado para esse cliente antes daquele empreendimento de fato tomar as proporções reais. E para falar comigo e com o meu time hoje, eu trouxe um especialista. Vou ter que ler aqui toda a biografia do homem aqui. Trouxe aqui o Vanderson Andrade, ele é proprietário da Reframe, lá em Joinville, tem mais de 19 anos de experiência em imagem, ilustrações 3D, atende marcas icônicas, vou falar algumas delas aqui, mas tem várias outras, como a Embraed, aqui em Balneário Camboriú, talvez você já conhece, já veio para Balneário Camboriú, talvez você conheça essa incorporadora, atende também a DAXO em Joinville, que atende também tanto Joinville quanto região, incorporadora em toda essa área, empresas de alto padrão, também já atendeu Odebrecht, atendeu Cirela, ou seja, tem uma vasta experiência, 19 anos nesse ramo de imagens e ilustrações 3D, quando as imagens ainda pareciam aquele The Sims, as imagens pareciam um Minecraft, então são 19 anos de experiência e vai ser uma aula para você que está ouvindo, assistindo o podcast aqui, se você já tem uma incorporadora, se você já faz empreendimentos multifamiliares, verticaliza, ou mesmo se você está fazendo casas e quer escalar para empreendimentos multifamiliares, ou não, vai fazer só uma casa por vez, mas quer utilizar aqui esses insights para aperfeiçoar a percepção de valor dos seus empreendimentos? Fique nesse podcast, porque você vai aprender muito aqui com o Vanderson, seja muito bem-vindo, tudo bem com você, Vanderson? Obrigado, obrigado, tudo certo, tudo certo. Nossa demais. Obrigado pessoal pela recepção aí. Obrigado por ter aceito o nosso convite, o Vanderson entrou em contato há poucos dias comigo aí, para a gente marcar um café, ele veio aqui essa semana, aqui no escritório, apresentou a empresa, com entusiasmo, com paixão, sabe quando aquela pessoa que realmente gosta do que faz e acredita no que faz, e claro, todos os clientes que ele atende já dispensam comentários, dispensam apresentação, eu pensei, poxa, por que não compartilhar o que eu aprendi com o Vanderson aqui numa tarde, com todos os ouvintes e seguidores aqui do podcast, tenho certeza que vai ser muito bacana aqui, o que todo mundo vai aprender com você, né Vanderson? Legal, vamos lá. Bom demais, e também está aqui comigo, Gabriel Servo, Matheus Saldanha, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus, para imitar o Matheus. Muito bem, Matheus agora está se especializando em espanhol, agora está com um... É por temporada, né Léo? Ano passado, né? Foi em inglês, esse ano, né? Ano que vem, mandarim. Mandarim, botométrico, hein? Estou aí muito contente de poder estar aqui com os teus, com os teus. E assim, né? Italiano com... Já está chamando o italiano, né? Que mistura, né, cara? Tudo, tudo, tudo. É que o Matheus, ele tem... Sou zoado. Não, não, ele tem uma paixão, né? Por outras línguas, né? Mas a fala é um pouco peculiar, né? É diferenciado, é diferenciado. Eu fiz uma colinha aqui, porque o conteúdo é extenso e a gente quer aproveitar da melhor maneira aqui o tempo do Vanderson. Mas antes de a gente aprofundar um pouco mais sobre o tema mais técnico do podcast, gostaria que você contextualizasse um pouco aí sobre a sua história, sobre a história também até chegar na Reframe, né? Como que você ingressou nesse mercado? Quais são as tuas experiências durante essa trajetória? Legal, legal, Léo. Na verdade, eu comecei... Eu sou formado em design de produto, né? Trabalhei sete anos com design de interiores, alto padrão, já atendia cliente alto padrão, já trabalhava na área. Eu tinha o contato com o cliente direto, também produzia, criava os ambientes, mas também renderizava esses ambientes, né? E começando nessa área, assim, eu percebi que existia, na verdade, uma dor no mercado de incorporação, porque os próprios incorporadores começavam a procurar o nosso escritório de design de interiores para fazer imagem de lançamento para eles. Ou seja, os estúdios 3D da época não se atentavam a alguns detalhes, que faz o cliente perceber valor no produto. Então, nesse escritório de design de interiores foi onde eu comecei essa trajetória com o 3D. A gente começou a investir muito nessa parte de apresentação para o cliente e era um dos nossos diferenciais. O cliente chegar na sala de reuniões e ver o projeto dele, ver o filme, ver tudo o que a gente produziu e o cliente chorar. Tinha casas que o cliente chorava porque a gente escolhia a trilha da história da vida deles, então a gente fazia toda uma pesquisa. O que era isso? Isso é design, né? Isso é design aplicado, né? A gente estuda a pessoa, o usuário, né? Estuda o cliente, né? Ele é o foco, né? Então, toda a criação, tudo isso era em volta do usuário. E a gente começou a entender que existia uma oportunidade. Nessa época, a gente até começou a abrir como se fosse um braço na empresa para fazer 3D para incorporadores. Porque eles nos buscavam para fazer e a gente entendia, pô, vamos montar um time específico para isso. A gente criou realmente um braço ali dentro da empresa. E na época, eu assumi essa parte da equipe e começou a desenvolver, estudava novos softwares, né? Não era muito The Sims, assim, mas a gente tentava, brincando assim, mas muitas vezes, os nossos primeiros renders, a gente renderizava uma prévia em 3D com o ambiente todo branco, fazia tudo 3D, digamos, uma cama, era um box quadrado ali, as paredes tudo branco e o resto era Photoshop. A gente praticamente ilustrava, fazia o 3D na mão, à força, assim, né? Então, fazia um recorte cola, que hoje é muito conhecido como MatePint, né? A pessoa pega imagem, digamos, pega uma colcha de cama de uma outra imagem, cola e faz naquela. Então, a gente fazia muito na mão, assim, né? Mas o nosso olhar que era o que a gente atendia, a gente fala, não, não está legal, como que a gente pode fazer? A gente não dependia de software 3D. Então, se o software não alcançava aquilo que a gente queria, a gente buscava outras alternativas. Então, muito mais tentando em saber como chegar nessa qualidade, né? Buscando atender essa qualidade. E depois desse período, eu fiz uma pós em inovação. Comecei a fazer uma pós em inovação, me formei em design de produto. Fiz uma pós em inovação e no meio dessa pós em inovação, eu comecei a estudar um pouco sobre percepção de valor, sobre como realmente, o que o usuário vê, o que o cliente vê, o que as pessoas acabam enxergando nos produtos. No geral, produto no geral. No geral. Porque o fundamento deve ser o mesmo, né? É, porque eu até, quando eu fui começar a fazer faculdade de design de produto, eu queria design gráfico. Porque antes de eu trabalhar nessa área, eu era músico e eu fazia cartazes para a banda, fazia cartazes CD para a banda. Então, eu criava artes gráficas para vender o produto das bandas, além de atuar como músico profissional na noite. Só que eu percebia que a faculdade à noite só tinha faculdade de design de produto. E eu queria fazer design gráfico. Só tinha de manhã, não podia. Aí eu aceitei, vou fazer design de produto. E quando eu entendi o que é design de produto, me apaixonei. Porque tu pode fazer carro, pode fazer celular, pode fazer qualquer coisa. Porque o foco está no usuário. Eu falo assim, eu penso em design até para varrer o piso. Porque tu faz uma pesquisa rápida, tu faz uma, digamos assim, tu busca referências, tu busca como já fizeram até hoje, quais ferramentas tem para isso, qual é o melhor jeito, o que já deu certo e deu errado. Então, tudo que tu vai fazer, praticamente o design está atrelado ali. O design é o processo, na verdade. Muitas pessoas acham que o design é apenas o desenho, é a forma. Na verdade, a forma é uma consequência do que tu precisa para o usuário. Então, na época da faculdade, a gente desenvolvia frasco de perfume, desenvolvia mouse para terceira idade. A gente desenvolvia vários produtos para, de fato, você entender como pesquisar. Como fazer essa análise do cliente. E quando eu fiz essa pós-inovação, eu comecei a entender um pouco mais sobre percepção de valor. E eu lembro que uma professora falou assim, imagina, ela mostrou na época uma imagem de um... como se fosse uma sala comercial, toda arremendada, a fachada muito feia, tudo e tal. E no próximo slide, você olhava aquela fachada e dizia, meu, parece que está abandonada, está feio. E no próximo slide, a mesma fachada, só que com o nome de salão de beleza na frente. Ela falou assim, o que vocês acham? Isso é um salão de beleza. Quanto que vale o corte de cabelo ali? E aí as pessoas, ah, não sei, 15 reais, 5 reais. Ela falou, é caro ou é barato? Daí, bom, talvez 5 reais seja caro para quem não vê valor naquilo. E fique barato para quem vê valor naquilo. Mas a outra pergunta, será que eu vou sair melhor do que eu entrei ali? Porque aquilo não passava valor. Ou seja, será que aquilo vai me dar beleza? De fato, o que eu estou procurando é um salão de beleza, mas com aquela estética. Aquilo vai atender a minha necessidade, a minha dor. E aí eu comecei a pensar nisso focado para a arquitetura. Como a gente antecipa esse sentimento para os clientes? Como que os clientes percebem isso no produto, no lançamento imobiliário? Porque de fato a arquitetura é técnica, ela é um produto técnico. Você tem uma planta, e antigamente se vendia muito assim, se abria uma planta em AutoCAD na mesa, a pessoa fala, eu quero essa unidade, e é isso. Quando começou a ter mais concorrência, você precisa se diferenciar. E como eu antecipo o valor que é, como vai ser esse prédio construído? Como vai ser essa área de lazer? Muitos começavam a representar de forma técnica, ou seja, você vê quantas cadeiras tem, você vê quantas luminárias tem, e isso é a representação técnica, que a gente chama de quase croquis. Então é uma representação técnica. Como antecipar o valor do sentimento do cliente por aquele ambiente, ou por aquele prédio, por aquele lançamento? Então o cliente tem que olhar para aquilo e se imaginar melhor. Você tem que aumentar essa percepção, ele tem que entender que ali ele vai ser mais feliz, ali ele vai receber os amigos que vão gostar muito do ar dele. Então tem vários gatilhos ali que a gente vai passando para os clientes, no caso para as pessoas, que são referentes à percepção de valor, antecipação de valor. Algumas pessoas chamam de, quando você olha a primeira vez, fala assim, primeiro impacto, a primeira impressão. eu gosto de falar que é percepção de valor, valor percebido, não estou falando de preço, estou falando de valor percebido, se aquilo vale para mim ou não, no sentido até como realização, valor estético, ok. E na época que eu estava fazendo essa faculdade, essa pós-graduação em inovação, eu resolvi parar e me especializar em 3D para lançamento imobiliário. De fato, porque eu fazia já, trabalhava com isso, mas eu disse, não, vou me especializar nisso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar na maior empresa do Brasil dessa área de lançamento imobiliário. E foi ali que, em 2011, acho que foi, eu me mudei para Porto Alegre, trabalhei na maior empresa de lançamentos da época, e a melhor do Brasil. Atendia, de fato, entregava imagens para grandes clientes do Brasil, para fora do Brasil. E a gente começou, nessa época, a criar vários seguidores, uma legião de artistas, 3D, que admiravam o nosso trabalho e tudo mais. E quando eu, acabando ali, em 2011, final de 2011, eu descobri que a minha mãe teve um problema de saúde, e eu tive que voltar para Joinville, e a gente mudou um pouco os planos, não estava previsto, voltei para Joinville, e depois o pessoal me fez uma proposta de trabalhar remoto, na época não existia nem trabalho remoto, na China, 2011, 2012, home office. Na época era um... Valeu mal, tinha smartphone, nessa época. Nem tinha, só tinha. Tinha, mas era bem simples. Era raro, Era bem simples, era bem difícil naquela época. Tinha Zoom? Zoom? Não. MSN? MSN? Vocês deviam se comunicar com Skype. MSN? MSN é um pouco antes. É, MSN é antes. Eu acho que era Skype, mas a gente usava também já uma plataforma de bate-papo, é... Corporativo, assim? É, alguma coisa assim, acho que quase um hangout da Google, assim, né? Uhum. É, mas era o trabalho por FTP, se não me engano, ou não, por FTP não, por... Fazia... Como é que se fala? Enfim, é um outro tipo de conexão de computadores, não existia Dropbox, não tinha essas ferramentas hoje que para trabalhar online é muito fácil, né? Então, nessa época eu comecei a trabalhar remoto, e eles foram me passando mais trabalho porque estava dando certo e eu fui contratando algumas pessoas e a gente tinha um time de 5, 6 pessoas meio trabalhando de porta fechada, de Joinville, mas porta fechada e atendia o Brasil inteiro. A gente, na época, participamos com Vila Olímpica, trabalhamos com vários projetos do Rio de Janeiro. Coca, pizza, madrugada dentro e pau, café. Não era nesse estilo, assim, a gente tentava trabalhar, de fato, horário comercial, certinho. Mas, lógico que toda, né, toda empresa passa por esse momento, né, de ter que se juntar ao time ali e falar, ó, vamos virar essa noite para entregar ou vamos até mais tarde. Então, a gente virava à noite, muitas vezes, fazendo, né? Quem ia apresentar, ia dormir e o pessoal ficava tocando a criação ali para dar um jeito. Nessa época ali que eu montei esse time, chegando ali em 2015, teve aquela recessão do país ali, 2015, se não me engano, teve uma recessão e a gente teve o nosso contrato com essa empresa cortado, né? Foi encerrado ali porque teve essa recessão e eles preferiram manter o time interno lá que estava local e a gente que era remoto foi encerrado o contrato. só que a gente estava com o time pronto, uma equipe pronta, eu me vi naquela situação de ou eu encaro o mercado ou eu mando todo mundo para casa e vou fazer outra coisa, só que nós já fazíamos para os melhores clientes do Brasil. Então, o portfólio que a gente tinha, a experiência que a gente tinha, porque é diferente de você trabalhar com um produto pequeno, você trabalhar com um arquivo 3D para duas torres, cinco torres, é uma gestão de arquivo muito diferente, você trabalhar dentro de um arquivo técnico é muito pesado, então a gente tinha muita expertise de tocar grandes projetos, a gente trabalhava com São Paulo, a gente tinha um bairro inteiro modelado 3D, a ponte estalhada, enfim, tinha muita informação dentro do arquivo 3D, além do prédio do cliente, então não é só o prédio do cliente que a gente acaba representando. E esse time que a gente tinha já em Joinville estava pronto para o mercado, o que eu fiz? Comecei a bater na porta de alguns clientes, nosso primeiro cliente aqui na região foi a Embraed, de fato, quando a gente apresentou o que a gente já fazia, eles olharam e falaram, pô, a gente quer alguém que tenha experiência em grandes mercados para se diferenciar aqui, a gente começou a atender a Embraed, a gente já está hoje, a Embraed está comigo, eu estou no 15º lançamento com a Embraed, então é um cliente que me acompanha por onde eu vou, então é um grande cliente com grandes produtos e para nós é uma grande responsabilidade estar fazendo esse lançamento deles, porque você sempre tem que fazer algo melhor, algo inovador, sempre estar à frente no mercado, porque é a posição da Embraed, é um produto diferenciado. Mas é legal essa relação de longo prazo, essa construção de confiança, um vai aprendendo com o outro, vai criando uma sinergia, porque não é somente fazer a visualização, talvez venha um outro escritório e vai ter uma outra pegada com uma outra personalidade que não está necessariamente alinhada com a da empresa, então existe também uma construção de um alinhamento de personalidades da empresa que está contratando versus o teu estúdio, para que os dois conversem a mesma, tenham a mesma comunicação. É, e eu acho que o grande fator dessa permanência, desse alinhamento, é realmente você entender muitas vezes a dor do cliente, e nessa época a gente entendia que o cliente estava no momento que ele precisava de uma empresa que resolvia praticamente tudo nessa área de lançamento, digamos assim, pós-arquitetura. Mas nessa época não era ainda... Os clientes faziam aquelas imagens meramente ilustrativas, todo mundo fazia aquelas imagens que vou te apresentar de um jeito e te entrego de outro. E a gente construiu com a Embraed nessa época, a gente tinha um time de criação interno e nessa época em 2015 eu fundei a Santo Render, que era a minha antiga empresa, e a gente construiu um time de criação onde a gente fazia todas as criações de interiores junto com o time da Embraed. Então a gente desenvolvia todos os ambientes de área comum junto com a equipe de arquitetura da Embraed, trazendo o nosso know-how, trazendo a nossa expertise de outros lançamentos também para conectar com os produtos do nosso cliente. E a gente construiu muitos lançamentos juntos nessa época porque essa era a dor do cliente. Então a gente começou a, digamos assim, a entender o que o cliente precisa e ser, de fato, um bom fornecedor. Porque você cumpre prazo, você não exige nada mais que foi combinado, enfim, você tem várias diretrizes ali em contrato que, na verdade, é só você fazer aquilo que está combinado. E o que acontecia muito era muitos estúdios atrasar a entrega, muitos estúdios, o cliente tem que fazer um lançamento e fazer o lançamento com o vídeo pela metade porque o vídeo não ficou pronto. E isso era normal, só que ninguém podia reclamar porque até então eram, digamos assim, eles pagavam pouco pra esse estúdio 3D. Então eles sabiam que a pessoa podia assumir também em qualquer momento, sabe? Não bota fé no fornecedor. E no nosso caso, a gente já veio de uma escola que era muito profissional, uma escola que era grandes lançamentos. Então pra nós era muito normal fazer o certo, digamos assim, fazer aquilo que foi combinado. E depois de um tempo, a gente teve a Santo Render, enfim, a Santo Render atendeu grandes marcas, né? E a gente começou a desenvolver equipe, nós estávamos com uma equipe de 11 pessoas em 2019. Em 2019, eu recebi uma proposta de fusão com uma agência de Miami, que era uma agência que estava começando, estava mais na parte de negócios e de campanhas na parte de design gráfico e queria entrar para a área de 3D. Foi onde a gente fez uma fusão e eu levei praticamente meu time para a agência, fui para Miami, passei um tempo em Miami e a gente fez uma... Praticamente, a gente levou nosso portfólio, levou nossa carteira de clientes, a gente levou muito know-how para de fato essa agência, né? E deu certo, assim, sabe? Deu certo, hoje são um dos grandes players aí do mercado e durante esse período alguns clientes que estavam comigo foram comigo também, né? Enfim, a Embred também é um deles, a gente lançou alguns produtos lá com essa agência, assim como a Dac, você citou, a própria Axia lá de Joinville também, eles foram com a gente, a própria Seger aqui de Itapema, que era um cliente também meu desde 2018, se não me engano, então eles também foram junto, a Sun Prime também de Itapema foi um cliente que era nosso cliente antes também, foi, né? Acompanhou esse movimento que a gente fez e ali por 2021, 2021 é, 2021 eu estava saturado um pouco desse momento, né? Eu passei um ano trabalhando como principal nessa empresa, que é uma espécie de diretor, montei toda a parte de organização de processos, pastas, enfim, contratação de artistas, eu conheci muita gente aqui no Brasil de artista 3D, então, além de levar a equipe, a gente contratou pessoas, peças-chave e a gente montou essa estrutura, mas 2021 ali chegou num momento que eu estava querendo dar um pouco mais de atenção para os clientes e eu estava numa fase que os clientes já estavam me contratando também para fazer consultoria de desenvolvimento de produto. O que seria isso? Eu estava tão próximo desses clientes que eles já confiavam em mim porque, como eu falei no começo, eu sou designer e a gente olha para o usuário e muitas vezes a gente numa reunião pega um projeto do arquiteto e o arquiteto ele não é daquela região que você está fazendo o lançamento e você fala, mas esse cliente não é acostumado com isso aqui, a gente vai ter que mudar um pouco aqui porque esse cliente não entende dessa forma. Esse arquiteto que é acostumado a fazer lá em São Paulo ele tem um outro público e não é o mesmo daqui, então a gente precisa ajustar algumas coisas. E eles entendiam que eu estava defendendo o produto, defendendo, no caso, o que vai ser usado pelo cliente. E algumas construtoras começaram a me chamar para fazer consultoria, participar do desenvolvimento de produto muito tempo antes de entrar no 3D. Então, digamos, o 3D ia ser lançado no final do ano, um ano atrás a gente já estava desenvolvendo o produto junto, estava vendo viabilidade, terreno, vem o projeto do arquiteto, a gente avalia tudo junto. Então, a gente comecei a participar desse desenvolvimento de produto com os clientes. Em 2021, eu pedi para sair dessa agência de Miami e ia ficar nessa parte só de como se fosse consultoria para desenvolvimento de produto imobiliário. Foi quando eu pensei assim, bom, vou começar a gerenciar porque eu conheço muito o estúdio 3D, enfim, tenho grandes amigos nessa área, vou começar a intermediar construtora e estúdio 3D. E as construtoras começaram a me mandar projeto, me mandar contrato, aqui está mais dois projetos para ti. Eu falei, calma aí, eu não tenho equipe, eu saí de lá e não tenho equipe. Inclusive, os meus clientes que estavam nessa agência de Miami também saíram de lá e vieram mandar projeto. Eu falei, não, não tenho mais time, não tenho mais nada, eu vou virar só um consultor. Não, a gente sabe que você vai dar um jeito, faz com quem tu conhece aí. E eu conversei com alguns estúdios, só que eles falaram assim, não, se você vende a gente, você não pode oferecer uma outra proposta de um outro estúdio para esse teu cliente. Eu quero que tu daí, eu falei, mas eu não vou ser vendedor. Sim. Eu não vou ser vendedor seu, eu sou um intermediador, eu estou te indicando, se você quer participar desse projeto, mas eu não posso ter exclusividade com ninguém porque senão eu seria parcial, deixaria de ser imparcial, porque eu estou no lado da mesa do cliente, eu estou no mesmo lado da mesa. Então, eu preciso olhar junto com o cliente e dizer, não, desses três orçamentos, para esse produto, vamos fechar com esse fornecedor aqui, faz mais sentido, tal, tal, para esse outro aqui que é um produto mais agressivo, talvez a gente tenha que fechar com esse outro. Eu queria ter essa liberdade e eu percebi que não ia ter, percebi que o cliente queria que eu gerenciasse esse lançamento, só que eu percebi que os estúdios não estavam preparados para esse momento. Tive que montar novamente uma empresa, então, veio a Reframing. Em 2022, surgiu a Reframing e ela veio, de fato, por uma dor, por uma dor que é como atender os clientes do mercado imobiliário, porque eu percebi que o cliente que estava atrás, que me seguiu, que estava comigo, ele não estava procurando só a qualidade de imagem, ele não estava querendo só aquela fotografia bonita, ele precisava de alguém que cumprisse prazo, de alguém que atendesse as expectativas, de alguém que entendesse do produto. Cumprir prazo e atender a expectativa. Deveria ser o básico. É o mínimo, é o mínimo, quando a gente fala de negócio. Caramba, é um diferencial. Mas na época foi uma dor que eu percebi dos clientes. O cara tem todo um lançamento planejado. Às vezes, já está tudo contratado, corretores convidados já a data e não tem todo o material. Deve ser um desgaste enorme. Isso acontece porque muitos estúdios trabalham com volume, trabalham com venda, venda, venda e fechando novos negócios e chega uma hora que ele é um processo artesanal, ele é um processo feito por pessoas, é um processo feito por artistas que estão no computador. Sim. E muito estúdio fecha um volume grande de trabalho, às vezes com preço menor. Para fechar a conta tem que fechar um grande volume e tem que contratar mais gente e não consegue gerenciar essas pessoas e a qualidade vai caindo e você começa naquela de tipo não, mas eu não posso agora parar para treinar o pessoal porque eu tenho um volume grande de entrega. Não fecha essa conta. Quem vai arcar com a imagem ruim é o cliente. É esse cliente. então a reframe ela veio para o nome até reframe com um M só significa no caso em inglês significa reenquadrar e ressignificar e quando eu montei eu falei não, a gente precisa fazer diferente a gente precisa ressignificar essa área do 3D que está muito banalizada que é um commodity que a gente estava falando sobre é algo que toda construtora às vezes precisa mas vai tratar como faz o orçamento pega mais barato vamos tentar fechar e a gente entendeu que tem uma grande dor no mercado que é o cliente que precisa de uma percepção de valor melhor ou seja não quer entrar naquela vala comum de ter a imobiliária tem 10 folders na mesa de lançamento e todos tem a mesma a mesma mesa no salão de festa tem a mesma cadeira no salão de festa porque as empresas 3D usam os mesmos blocos sabe era muito assim no caso não é no CAD mas é o 3D Max Lumion sei lá acho que eles usam Lumion a gente usa 3D Max mas os blocos acabam sendo os que o pessoal compra na internet acabam sendo muito iguais são os mesmos essa questão dos sistemas até pela percepção de valor eu quando jovem jogava muito videogame e essa questão do realismo de trazer isso pelo menos para mim na época claro para meus amigos para os meus avós para os meus pais também foi muito perceptível com a evolução do videogame tipo eu jogava sei lá GTA é tipo um GTA ou eu jogava muito mais jogo de futebol e de guerra assim sabe então eu jogava sei lá no Play 1 o boneco era um quadradinho a cabeça dele era um né cara a evolução foi muito doida a partir do Play 2 e Play 3 mesmo quando veio meu vô meu pai chegava na sala ó quem que tá jogando achando que aquilo ali era de verdade sabe então tipo isso veio para o mercado imobiliário através do 3D realismo do 3D realista né a ponto de já acontecer pelo menos para mim quando eu comecei a entrar tem que olhar várias vezes né é de você olhar o 3D e falar caramba mas tá pronta é de verdade essa casa depois você vê não é um 3D é uma foto ou é um render né exato então essa percepção de valor assim é o que realmente dá esse impacto muito grande assim quando o cliente dá essa no caso uma apresentação por exemplo como você falou que a pessoa chega a chorar cara ela vê o produto pronto né ela vê realmente essa realidade nítida na frente dela e sobre essa questão dessa concepção como você diz a construtora incorporadora traz o projeto né como é que é desde o início dessa captação quando ele chega para você eles chegam com as plantas tudo em 2D ou tem algum material que chega em sketch por exemplo em 3D e aí vocês começam a trabalhar na parte tanto de interiores como área comum como é que é toda essa inteligência essa concepção inicial de um projeto como eu tinha comentado antes ali as empresas passam por algumas fases né as construtoras hoje em dia é diferente de quando era da época da Santo Render né a minha empresa Santo Render nós tínhamos uma equipe de criação porque eles não contratavam arquitetos designers de interiores para fazer os ambientes porque a imagem era meramente ilustrativa ponto resolva-se depois e depois vai dar um jeito todos os clientes faziam assim todas as construtoras faziam assim só que chegou um momento que esses produtos começaram a ser executados e começaram a e o cliente entendeu que você colocar qualquer peça qualquer poltrona qualquer lustre é arriscado porque se o cliente exigir que aquilo seja igual ele vai ver aquela cadeira uma cadeira italiana cada peça custa 25 mil reais e num salão de festas vão 60 cadeiras então ele vai foge do meu orçamento para fazer isso e a gente chegou num momento onde quando eu desenvolvi a reframing a gente não tem equipe criativa para fazer esses ambientes dentro do escritório e a gente sempre acaba conectando escritórios de arquitetura para fazer o projeto por quê? porque ele já faz dentro do orçamento ele já vai fazer o projeto dentro de uma estimativa de budget do cliente então ele vai falar assim eu quero gastar dois milhões no meu lazer é uma conta que tem que fechar e não pode ser algo assim não coloca qualquer coisa aí eu vou vender depois eu vejo quanto vai custar não muitas vezes o cliente não contratava o escritório de arquitetura ou design interiores porque achava que era um gasto desnecessário para o momento mas quando chegava lá na frente vinha a dor de pagar aquela conta que ele prometeu lá atrás e hoje ele entende que ele pode contratar um escritório para fazer a parte criativa que a gente chama do concept criativo que é um desenvolvimento de conceito depois faz detalhamento técnico executivo então não precisa ser tudo antes do lançamento imobiliário a gente precisa da criação do ambiente para fazer as imagens e então hoje o cliente chega para nós com um layout ele pede essa parte criativa já fala você não tem escritório eu posso te indicar alguns escritórios a gente trabalha bastante com a Casa Bar Criativos que lá de Joinville também a gente indica muito eles para os clientes porque eles são designers também tem arquitetos tudo na equipe mas o pensamento o fundador da Casa Bar é o Roberto o Roberto se formou comigo na faculdade a gente compadre enfim amigo de longa data e eu aprendi muito com ele sobre como conduzir cliente ele na verdade era um dos sócios desse escritório de arquitetura que eu trabalhei lá no início da minha carreira então eu aprendi muito com ele e hoje quando eu indico eles para um cliente eu indico com total certeza que vai dar certo porque a parte criativa deles é muito boa e eles tem toda essa parte técnica também que é levantamento de custos faz orçamento tudo mais então a gente sempre acaba indicando para os clientes mas o cliente fala não eu preciso de duas opções porque eu preciso de orçamento então a gente acaba indicando também outros escritórios de arquitetura para tentar fazer essa parte criativa porque não adianta a gente pegar e fazer no 3D prometer um monte de coisa fazer só meramente ilustrativo porque vai isso vai gerar uma dor lá na frente então é melhor você ter um projeto já pensado ali no início investir e fechar essa conta no final para o cliente então isso também fez parte de alguns sei lá algumas provocações que eu lancei para os clientes eu falei por que não faz assim não percebeu aqui vai dar esse furo no caixa lá na frente acho que precisa ser feito algo mais profissional e os clientes começaram a entender então a gente foi até com os nossos próprios clientes a gente começou a mudar o jeito deles ver o lançamento imobiliário eles achavam que o 3D era só uma imagenzinha para vender e depois eles entendem agora que o nosso trabalho é também uma assessoria uma consultoria junto com ele de como ter melhor resultado e hoje o projeto chega para nós muitas vezes já com o escritório contratado então a gente está desenvolvendo alguns projetos em São Paulo também com a Munir com a Diálogo são grandes construtoras lá e eles chegam já com o Suite Arquitetos com a Flávio Gasperini com grandes nomes do cenário de arquitetura contratado projeto desenvolvido e a gente acaba representando isso fazendo a parte de imagem 3D e digo assim que o nosso olhar hoje até você estava comentando da tecnologia nosso olhar hoje a gente acompanha a tecnologia a gente de fato é o nosso digamos assim o mínimo entregável que é a qualidade de imagem realismo mas a gente busca um pouco também do surrealismo que ele é a gente chama do pecadinho que encanta aquele negócio que você bota um brilho a mais no negócio que talvez no realismo não estaria assim mas a gente faz aquela imagem ficar encantadora para que o cliente olhe e fale nossa isso aqui está me passando uma sensação boa e ele não sabe dizer não é uma matemática aquilo mas existe de fato uma matemática por trás que são proporção áurea tem regra de terço tem vários elementos que a gente usa para desenvolver as fotografias e cara está dando muito certo porque eu entrei no site no site da Reframe e eu senti diversas emoções sensações que eu não sabia descrever de final mas era acho que tem um do topo de um prédio que me foi bem bem marcante do sol enfim é interessante isso cara muito legal porque a gente está sentindo a gente tem consciência da emoção a gente não consegue explicar né não consegue assim também o Vanderson tinha me mostrado algumas imagens essa semana e aí estava tentando racionalizar as emoções que eu estava sentindo eu só falei assim pô é gostoso e na verdade o cliente ele precisa sentir isso ele precisa racionalizar ele precisa através das imagens através das ilustrações despertar alguns sentimentos que a marca quer despertar dentro do cliente e até indo nessa sequência fazer essa provocação para quem está ouvindo ou assistindo o podcast olha que interessante a percepção às vezes de um incorporador é natural essa evolução antigamente não tinha essa visão era planta escolhia unidade pela planta baixa e eventualmente lá na frente descobria como ia ser a fachada do prédio e isso foi evoluindo e alguns incorporadores já tem percebido esse valor que deve ser agregado ao trabalho alguns ainda não mas só para vocês terem uma noção do quão profundo já se avançou isso hoje já não é mais apenas uma imagem 3D uma foto mais realista ilustrações olha só a linha de raciocínio pelo qual o Vanderson por exemplo já estudou design de produto muito além de apenas uma imagem semiótica você tinha comentado comigo é uma profundidade de estudos correlatos para despertar o que a marca quer representar naquela imagem é porque dentro do curso de design a gente aprende sobre antropologia que é um pouco sobre a história do ser vivo de onde a gente veio como a gente está para onde a gente vai a gente estuda psicologia estética semiótica é comportamento humano na verdade então a gente busca muito isso só que como a gente consegue aplicar isso de fato dentro do ambiente 3D porque o ambiente 3D é técnico ele é matemático é exato é tudo construído através disso então a gente precisa de fato através da fotografia 3D trazer despertar sensações que antecipem de fato algum valor para aquele cliente ou ele se imaginar curtindo com a família ou muitas vezes ele entender que aquele produto vai gerar um bom retorno para ele na frente porque a gente vende muito para o investidor então quando você lança um material prévio o cliente tem uma cartela de investidores que ele vai apresentar antes e a gente precisa de fato despertar algo nele ele tem que olhar e dizer na hora que ficar pronto você vai me dar um bom retorno porque está um produto excelente agora como ele vê que é um produto excelente é o famoso semiótico ele bate o olho e tem que sentir aquilo saturação contraste tudo que você faz na imagem passa uma mensagem e design e atrelado a percepção de valor para a construtora não está só também na imagem está em todas as partes que a gente chama até design de serviço como você atende o cliente como você recebe ele quais mensagens a gente vai passando para esses clientes que vai construindo a imagem da sua marca e isso muitas vezes as agências trabalham a agência trabalha na construção de branding ali na parte de marca para o cliente dando um monte de pecinhas que formam quebra-cabeça na cabeça desse cliente que é alto padrão que é exclusividade que é luxo enfim várias palavras que você pode botar aí que são fragmentos que o cliente vai conectando então desde você chegar no local como você é recebido ou como você é abordado por telefone enfim são várias mensagens que você vai passando que formam uma percepção de valor a nossa parte está mais conectada em arquitetura e marketing que é a parte de livro ou até realidade virtual a gente está mais focado nessa parte digamos de apresentação mas se a gente for analisar o design em si com todas essas matérias de comportamento de ser humano é justamente para usando essas ferramentas que a gente consegue fazer nosso material diferente e por que tecnicamente falando quando você entra no site por que é diferente às vezes você não consegue dizer aí você olha e não é só mais o software porque hoje todo mundo tem o mesmo software todo mundo trabalha com realismo o realismo todo mundo tem acesso a isso né perfeito basta comprar um software basta estudar hoje né youtube está aí tem se você jogar 3d realista por exemplo no instagram é uma pancada de gente fazendo por conta trabalhando em casa mesmo fazendo ou até mesmo uma renda extra pessoas vendendo curso disso agora fatura x perfis aí com renda extra fazendo 3d realista para construtoras para clientes e tudo mais isso é um perfis que hoje você vai ver tem perfis aí bombando no instagram cento e poucos mil duzentos mil quinhentos mil seguidores da galera que se profissionalizou em fazer casas e prédios no 3d realismo incrível isso e esse é um ponto que o Vanderson e eu estávamos tratando conversando debatendo sobre o quanto isso aí beleza tem ótimos artistas realmente que fazem um trabalho muito bacana mas isso isso por si só é uma commodity né isso por si só assim existe um preço o cara olha para isso quanto que está quanto que está beleza e como que se agrega valor assim para o incorporador além disso sabe qual se você pode nos contar ali o que que como que você agrega mais do que apenas não desmerecendo obviamente apenas o produto é a mesma coisa que a gente apenas a casa ou no nosso caso aqui na educação apenas o curso né como que a gente agrega mais para o cliente como que você faz para se diferenciar é perfeito acho que isso é o papel da reframe hoje está muito muito claro assim para os nossos clientes que nós entendemos de arquitetura nós entendemos de interiores nós estamos muito conectado com a equipe criativa do projeto né no sentido de entender qual é a intenção deles o que eu vejo hoje grandes estúdios ou até artistas 3D na internet fazendo eles procuram muitas vezes um realismo procuram muitas vezes fazer animações mais sofisticadas tudo mas qual é como você vende arquitetura de fato porque você não pode esquecer tudo que o arquiteto pensou não pode esquecer tudo que o paisagista desenhou ou qual é a intenção desse pessoal que criou eu costumo falar para os clientes que o 3D ele está no final da parte de investimento dele de contratação ali antes dele colocar o produto no mercado ele está na reta final só que ele corre o risco dele jogar tudo que ele contratou jogar para baixo porque se você imaginar isso numa linha de tempo ali ele acha um terreno bom ele faz um projeto legal ele contrata um escritório de arquitetura muito bom para fazer fachada fazer layout ele vai subindo digamos esse nível do produto dele contrata um escritório de design interior subir o nível contrata o paisagista subir o nível e chega na imagem ele fala não imagem não precisa investir tu coloca em risco tudo isso que você investiu porque você não vai conseguir passar a mensagem da arquitetura e o que nos diferencia hoje é a gente estar conectado a mensagem que aquele produto quer passar e eu não digo essa mensagem no sentido só do marketing assim digamos de uma mensagem de ah vou ser feliz como é esse desenho do arquiteto se você pegar essa fachada que o arquiteto fez como que é o como seria a forma simplificada dela quais são os traços que eu preciso valorizar dessa fachada muitas vezes você tem que escurecer o vidro para fazer as lajes aparecer porque o arquiteto quer que aquelas lajes sejam então não sou eu que vou dizer para o arquiteto que a minha imagem no caso tem que ser melhor que o projeto dele não eu tenho que entender o projeto dele para fazer valorizar porque de fato é o desenho da arquitetura que vai ser construído que vai permanecer no tempo mas já aconteceu de vocês nesse caso chegarem para o arquiteto e falar cara será que não seria melhor fazer dessa forma por exemplo e aí de fato ele concordar será que já teve essa essa a troca tem arquiteto que até nos liga e fala olha eu fiz aqui mas eu não estou muito confiante ver aí o que dá para fazer que legal é mas são arquitetos mais próximos arquitetos que a gente tem um pouco mais abertura mas eu costumo eu sempre falo assim mas qual que é o briefing porque como eu designer de produto fico pensando eu não posso criar algo sem saber o porquê para quem eu preciso saber desse briefing qual que é o briefing materialidade já aconteceu eu tenho clientes antigos na época até da Santo Render de um cliente chegar para para mim apresentar uma fachada desenvolvida pela própria construtora arquiteto interno e eles não queriam contratar escritório de fora e eles me apresentaram o projeto e eles queriam estava falando que era alto padrão e eu eu falei olha desculpa eu posso perder o contrato agora eu falei você nem assina o contrato comigo mas essa fachada não está alto padrão essa linguagem de arquitetura não vai comunicar alto padrão ela está fazendo barulho é uma fachada que tem muita forma muito muito tinha muito detalhe assim e até para vocês entenderem o comparativo que eu sempre faço existe uma regra no design do menos é mais vocês já conhecem sobre isso mas quanto mais forma menos função exemplo lá vamos voltar um pouco para trás aqueles aparelhos de som da Aiva de 300 reais aí tu tinha um Sony que era mil reais o Aiva era laranja com um monte de botão colorido com aqueles alto-falantes que piscavam e tal e o Sony ele era todo prata com os botões bem discretos nem via direito o botão quanto mais forma menos função ou seja o Aiva ele tinha que fazer muito barulho para tentar vender para dizer que é bom mas o bom mesmo era o Sony porque ele estava ali silencioso quietinho então para o alto padrão tem isso também se você empurrar muita coisa se você gritar esse cliente não te consome ele fica mais digamos assim mais popular ele acaba indo para o público que quer algo que chama atenção então quando você pega uma fachada que no caso esse cliente eu falei olha vocês precisam redesenhar essa fachada eles falam tá mas a gente não vai contratar ninguém você não quer fazer uma fachada daí eu fiz um orçamento lá e eu desenhei uma fachada e foi lançada a fachada mas foi muito assim em parceria por uma dor do cliente porque eu falei para eles contratar um escritório eles não tinham tempo eles não tinham verba para aquilo e lógico que a gente não fez na época eu fiz um orçamento só para fazer uma fachada que a gente chama uma conceitual a gente não vai detalhar a execução e eles assumiram isso então eles pegaram o que a gente desenhou e botaram no executivo e executaram o prédio então existe hoje em dia a gente procura não fazer isso porque até os nossos clientes hoje em dia a gente está num perfil de cliente hoje que ele já vem com um projeto com grandes escritórios de arquitetura um exemplo a gente fez o lançamento da Daxon em Genviri que é do Arthur Casas e nessa época até participei do desenvolvimento de produto e eu lembro assim porque eu tinha eles tinham me perguntado até assim na época uma reunião eles falaram assim o que você acha qual escritório que a gente poderia chamar aqui que tenha peso nome de peso para a cidade e tinha outros escritórios que estavam despontando na época assim eu falei olha Joinville não é igual ao litoral a gente não tem essa mesma talvez o povo o pessoal do litoral que vem de outros estados tem mais conhecimento dos outros escritórios mas Joinville vende para Joinville Joinville é para o cliente que mora em Joinville morador de fato e eu citei o Arthur Casas que é um nome de peso e já é tradicional aqui no cenário brasileiro e eles contrataram entraram em contato fecharam com o Arthur Casas e quando eles receberam a primeira planta lá do Arthur eles me chamaram para participar da reunião do desenvolvimento de produto para avaliar junto e eu até pensei assim poxa quem sou eu para avaliar o trabalho do Arthur Casas mas a gente estava falando sobre um produto de Joinville e eu por ser joinvilense também enfim acabei participando e a gente desenvolveu uma parceria super boa com o escritório Arthur Casas que a gente atendeu a expectativa da arquitetura ou seja da representação arquitetônica do produto não era sobre só fazer um material bonito para vender era sobre como valorizar o desenho daquele arquiteto quais são os materiais que aquele arquiteto quer representar então você tem que trazer o Arthur Casas usa muito concreto aparente então você tem que trazer uma representação mais fiel daquilo mais fiel ao tom de cor que ele quer a temperatura de fotografia então tem vários pontos e enfim depois disso passou um tempo já acho que faz mais de ano que a gente fez esse lançamento tem uma outra construtora que é cliente nossa aqui no litoral que tinha feito um lançamento com o Arthur Casas e tinha feito já com dois estúdios eles fizeram com estúdio não gostaram do resultado não passou o valor percebido a fotografia não estava comunicando que era um produto exclusivo fez com outro estúdio não funcionou também o próprio pessoal do Arthur Casas não gostou da representação e o estúdio do Arthur Casas nos indicou para fazer então eles nos contrataram nós somos um terceiro estúdio que está fazendo esse material de lançamento para eles porque o arquiteto via que a arquitetura não está sendo valorizada não existia um respeito a arquitetura ou de repente o entendimento de fato do produto então hoje nós estamos desenvolvendo justamente para chegar alcançar essa expectativa criativa do arquiteto e muitas vezes também é sobre as proporções sabe sobre proporções você coloca numa imagem você tem um paisagismo e o projeto técnico do paisagismo vem lá as espécies são de 60 centímetros só que você tem que entender que aquilo ali 60 centímetros provavelmente é o plantio então depois de 3 anos essa espécie ela vai estar mais volumosa então a gente consegue entender a expectativa desse paisagista desse arquiteto e representa isso num futuro já isso mais vistoso isso mais elegante então quando eles olham e falam não ele entendeu a mensagem do produto ele no caso não é reframe a gente entende a mensagem do produto a gente consegue de fato se diferenciar dentro desse cenário hoje que é commodity 3D quando você pega uma fotografia e você olha para ela e o arquiteto fala nossa ficou lindo o próprio arquiteto compra a imagem compra o produto dele e o cliente também isso é um diferencial você não está só passando para a agência para imprimir folder joga na praça não existe um é quase uma contemplação interna do próprio produto porque ele passou por todas aquelas etapas que eu comentei aquisição do terreno a escolha do escritório de arquitetura paisagista de interiores o 3D tem que ser no mesmo nível no sentido de ou você alavanca para cima ou você joga o produto para baixo e a gente busca muitas vezes trazer nessa fotografia essa percepção da arquitetura do padrão respeitar as formas trazer se o produto exige precisa passar um pouco do silêncio ou daquele da mensagem um pouco mais intimista a gente trabalha com fotografias mais retas com linhas mais retas passando mais calma agora se for um produto que precisa mais dinâmica que tem um público mais jovial a gente trabalha já com outro tipo de fotografia um pouco mais dinâmica um pouco mais agressiva então isso agrega valor para o cliente no sentido de lançamento onde a gente acaba entrando ali e muitas vezes esses clientes que já trabalham com a gente já perceberam que no final das contas o nosso trabalho se paga e ainda digamos assim sobra dinheiro para eles o que acontece é que alguns clientes acham às vezes o orçamento caro e eu sempre falo que a gente trabalha com margem positiva se ele aumentar 3% no VGV dele paga o nosso trabalho e sobra aí quando ele faz as contas ele vê que aumentar 3% talvez no total é um bom número mas se ele vê o 3% por unidade não é nada aumentar 3% por unidade ele aumenta um pouquinho ele trabalha com a margem positiva pode dar um desconto para fechar tudo só que no final das contas o nosso o nosso trabalho vai jogar essa percepção de valor do produto dele para cima é melhor um cliente chegar achando que o teu produto custa 2 milhões e meio e custa 2 do que ele achar que custa 1 e meio e custa 2 então como é que você negocia com uma pessoa que não viu o valor no teu produto aí chega no preço o valor seria não gostei muito mas quanto que é sei lá estou olhando ali fica no lugar legal quanto que é tá bom ele vai ver um outro que se encanta talvez ele nem compare metragem muito ele vai comparar depois no segundo momento mas por semiótica ele vai dizer pô gostei mais desse ele vai bater o olho o que ele vai gostar mais então é sempre melhor você antecipar esse sentimento no cliente aumentar a percepção dele para daí você ter mais calma para negociar porque daí ele vai estar querendo fechar porque na cabeça dele ele vai estar barato ele não vai falar para ti que está barato ele vai chegar e vai falar tá e como é que funciona a forma de pagamento ele já está pensando pô achava que era 2 eu achava que era 2,5 é 2 eu acho que eu consigo comprar daí ele está fazendo as contas como vai negociar então a gente ajuda nessa parte de acelerar a venda melhorar essa parte de negociação e também a gente faz aquela famosa venda para o corretor o corretor quando pega o material que ele olha para o material e ele se encanta que ele compra o produto se ele tem uma oportunidade de conversar contigo dois minutos sei lá na porta do escritório num elevador de todos os materiais qual que ele vai tentar te passar naquele que vai te convencer mais rápido que ele vai te agradar então quando a gente a equipe comercial quando está conectada com o produto e entende que ele é um bom case ou foi feito por arquitetos designers decoradores especializados na área e tem um bom material de venda ou seja a fotografia representa tudo isso de fato ele também compra essa ideia dali para frente sucesso de vendas a gente tem vários case aí no mercado e é isso o nosso trabalho se diferencia no caso agregando valor ao produto ou seja até parece assim que no fim dessa cadeia você dá luz literalmente transforma numa imagem no caso todo o esforço do arquiteto do paisagista toda a concepção criativa de cada um deles acumula tudo isso e transforma no caso numa imagem mas é dando luz tornando real aquilo que a pessoa o cliente futuro vai ter vai acabar percebendo exato eu tenho uma pergunta durante assim o nosso próprio papo aqui você já respondeu em parte que é Vanson provavelmente cada lançamento é um lançamento né mas dentro de uma incorporadora dentro de uma construtora por exemplo cada empreendimento por exemplo também tem a sua característica vamos pegar por exemplo o caso da Embred cada empreendimento vai ter a sua peculiaridade no sentido de esse é um empreendimento que vai ser talvez a estratégia de venda dele seja a maior parte sei lá 50% para investidor no outro é 20% para investidor e vai ser mais para atingir o cliente final naquele outro é para atingir mais o investidor como é que funcionaria isso assim ou não não é por esse caminho que segue ou todas elas é uma estratégia de mercado né 20% 25% investidor como é que é isso a gente costuma trabalhar com com lotes né que a gente chama que são desenvolver um lote prioritário para o momento do investidor que seria o pré-lançamento que a gente chama né tabela zero ali que é a situação que todos os clientes fazem né não só Embred mas em todos os clientes tem uma estratégia interna parte comercial mas como esse trabalho normalmente desenvolvimento de imagens a gente fala fechar um projeto com 50 60 imagens muitas vezes né 40 50 imagens ele demora uns 3 meses para ser desenvolvido a gente não pode esperar esse tempo todo para o cliente ter algo na mão para apresentar para o seu investidor então a gente costuma fazer um lote prioritário com algumas imagens estratégicas para que esse cliente já entenda o que está vindo e ele já sabe que lá na frente quando for lançado completo com o filme e tudo mais lá vai estar 15% a mais de fato sei lá 15, 10 cada um tem a sua estratégia e ele só que a gente precisa vender para ele também a gente não pode só mostrar uma planta em AutoCAD 2D porque ele pode até comprar ali mas ele vai ser muito racional ele vai ser realmente número qual que é o metro quadrado qual que é o valor é isso agora quando você mostra uma imagem que antecipa aquele sentimento desse produto vai ficar ele tem essa temática enfim como ele vai ser apresentado na frente ele também compra essa ideia ele já pensa opa é um produto fácil vai ter liquidez é um produto que atinge o público que eu acho que é legal vender então a gente faz um material prévio ali a gente chama até muitas vezes até desenvolve um filme teaser para um lançamento prévio para que esse cliente já entenda a mensagem do produto que ele já entenda a estrutura de fato qual a linguagem qual a fotografia mas cada lançamento além dessa estratégia comercial a gente também desenvolve para cada lançamento uma estratégia de fotografia ou seja de como esse produto se comporta como esse produto vai ser representado porque quando a gente pega como a gente fez na época o New York o New York era um produto que tinha que vender a esquina da Alvin Bauer com a Brasil de uma forma cosmopolita a gente tinha que trazer uma mensagem um pouco mais de vida na cidade vida urbana é uma cidade realmente pulsante de fato é um produto que ele está próximo do mar de fato ele é a quadra mar ali só que além do mar a gente tinha outros pontos então a fotografia foi muito inspirada em Nova York também foi inspirada em Times Square se você analisar essas fotografias que a gente fez na época agora você pega o Alaia que a gente lançou recentemente com a Embraed ele é uma fotografia já diferente porque o produto já é um outro estilo de arquitetura ele tem uma ele tem um storytelling do nome de tudo mais ali que o pessoal de marketing da Embraed nos passou e nos brifou e a gente entendeu e a gente desenvolve um estilo de fotografia para o produto então para todos os clientes que a gente acaba atendendo a gente entende o produto junto com o cliente junto com o arquiteto qual que é a mensagem daquele produto tem um cliente nosso que é o pessoal da H-Markato que eles fizeram o primeiro lançamento com a gente e era um produto mais exclusivo alto padrão e era o primeiro produto deles como incorporadores eles são da área de imóveis também mas eles fizeram uma incorporadora e lançaram esse primeiro produto na época a gente fez uma fotografia mais noturna mais blue hour e aí ficou mais luxuoso uma cara um pouco mais glamurosa eles entraram no mercado como alto padrão através da fotografia também então assim você olha para o produto e você já pensa é alto padrão só pelo estilo fotografia agora o outro que a gente fechou com eles que a gente está desenvolvendo eles é um outro público já é um produto mais digamos assim é um alto padrão compacto e ele já tem mais a leveza de ser para o casal sem filhos ele tem aquela leveza de ser alguém que está mais curtindo a vida e não é mais aquele casal que tem filhos ou já está numa fase da idade diferente de querer um lugar realmente mais luxuoso é alguém que está está começando a viver mas quer viver com qualidade então a fotografia para esse produto já é mais solar que a gente chama ele é mais leve ele é mais claro ele tem uma outra fotografia tem uma outra comunicação isso tudo está amarrado com o produto está amarrado com a estratégia da agência está conectado então para cada produto de fato a gente além das estratégias comerciais junto com os clientes a gente pensa também na mensagem do produto porque para a gente como eu falei a gente está no 14º lançamento com a DAX no 15º lançamento com a Embraed como é que a gente perpetua como é que a gente fica de fato esse tempo todo com os clientes os outros clientes também a gente tem 6 lançamentos com outros clientes 7 mas esses dois são os mais expressivos porque de fato eles lançam 2, 3 por ano como é que a gente permanece com esse cliente é tratando cada produto de uma forma diferente se a gente entregar tudo igual vai chegar uma hora que ele vai falar preciso de um fornecedor novo porque eu olho para o meu portfólio e nada te diferencia e quando você vai trabalhar um produto frente e mar é um jeito quando você vai trabalhar um produto na cidade é outro para um público mais senior é um jeito um público mais jovem é outro de fato hoje a reframing se diferencia nessa parte de entender o cliente entender o usuário entender a arquitetura trazer quais as aspirações do arquiteto quais são as referências desse arquiteto montar esse mood board de referência a gente trabalha muito com o painel semântico de referência de luz então quando a gente pega um projeto dentro da nossa equipe nós temos a equipe de direção de arte que monta o mood board de referências para que os artistas conseguem olhem para aquele mood board de referência e já entendam a mensagem que tem que passar então não é cada um por si não é cada artista faz a sua imagem não existe uma direção de fato para que aquele produto saia um formato mais consistente agora a estratégia comercial é a gente fatia ali o pacote que foi negociado faz um lote prioritário solta um pouco antes até para o cliente ter essa velocidade de venda segurar alguns investidores e depois no momento do lançamento a gente faz a entrega final com filme e tudo mais bacana e qual que é o momento ideal assim que você acredita Wanderson que é a hora de entrar uma empresa de ilustração imagens 3D no negócio porque as vezes ela chega somente lá está tudo pronto agora só faltam as imagens o último estágio e as vezes pode ser que seja atrasado poderia ter participado de alguma tomada de decisão ou não é realmente nesse momento que deve entrar essa empresa eu costumo existem formatos de trabalho o nosso trabalho hoje na reframe até um cliente falou isso para nós eu acabei adotando ele falou que a gente trabalha meio boutique a gente trabalha com poucos nomes poucos clientes mas a gente trabalha de forma muito conectada com esses clientes tem outros estúdios 3D que trabalham de uma forma mais de tirar pedido de fato contratou já bota em produção faz nós não temos equipe parada esperando o projeto entrar então a gente tem praticamente esse primeiro trimestre assim do ano todo fechado já de produção então se algum cliente chegar agora a gente tem que programar essa entrada então é melhor que esse cliente antecipe de fato o contato com a gente para não deixar depois que o arquiteto finalizou a parte depois que o design interior finalizou a parte dele chegar para nós e falar assim está aqui eu preciso lançar o quanto antes não dá não dá para começar assim do just in time do momento ali da noite para o dia esse é o nosso formato e de fato para esse tipo de produto os clientes se dão em contato com a gente muito tempo antes a gente já fecha contrato com clientes que nos entrega às vezes o projeto seis meses depois mas a gente já tem mapeado na nossa pauta que esse projeto vai entrar então a gente tem alguns contratos até que a gente está fechado que a gente sabe que vai lançar em junho mas o projeto nem chegou para nós então a gente sabe que vai chegar ali por sei lá março por aí o projeto vai começar a chegar para nós a gente precisa programar mas já tem uma pré-reserva então sempre é bom trabalhar de forma antecipada até para definir o escopo de produção o que eu acho válido é a gente definir sempre para lançar definir um escopo básico e depois durante o processo a gente perceber que existe oportunidade de novas imagens novas fotografias a gente faz um escopo adicional ali durante o trabalho e paga lá no final o que eu peço sempre para os clientes é nos antecipem o máximo possível para a gente poder mapear isso dentro do nosso cronograma do ano muitas vezes os clientes fazem o que? fecham dois ou três lançamentos direto então eu falo vamos começar por esse depois vai esse e a gente faz uma forma de pagamento e o cliente fica pagando de fato faz com que a gente permaneça o ano inteiro com o cliente vire o ano a gente está com o cliente então a gente está atendendo ele no momento certo digamos assim mas a gente já fica liberou a arquitetura quando vem o paisagismo o paisagismo 30 dias depois então a gente começa a fazer a modelagem da casca do prédio depois vem o paisagismo a gente faz as floreiras então a gente consegue ficar alinhado com o cliente e também o que nos diferencia hoje no mercado pensando nessa parte de até estratégia de tempo de lançamento é esse alinhamento de expectativa para o cliente é da gente trocar essa ideia com o cliente e fazer esse atendimento funcionar fazer essa chegou esse arquivo a gente não prometeu nada lá atrás assim que tu me mandar a gente começa a produzir não a gente sempre deixa muito claro para o cliente então nunca acontece a gente frustrar o cliente nesse sentido porque a gente fala a partir do momento que você mandar a gente vai programar vai te passar um cronograma mas dentro do nosso momento atual talvez o nosso momento hoje seja diferente do nosso momento daqui a 3 meses então sempre é bom programar o quanto antes para que a gente deixe tudo alinhado com esse cliente e não se frustre no momento na hora da contratação eu pensei que vocês ou que em alguns casos as imagens a ilustração ela viria assim meio que paralelo a algumas outras etapas havendo interação entre paisagista interiores arquitetura mas eu acredito que funciona da mesma forma que por exemplo casas onde onde realmente é a última é a cereja do bolo de tudo que foi decidido ou em alguns casos você participa da concepção do paisagismo do interior se envolve com algumas outras etapas existe por exemplo uma reunião de briefing onde vai ter mais atores participando junto para tomar decisão eu acho que existem os dois formatos a reframe hoje ela tende nessa etapa mais de digamos o cliente chega num aprovativo com arquiteto com paisagista e a gente começa a desenvolver as imagens e existe um processo de maturação que a gente chama que é onde o cliente começa a ver de fato como vai ficar e ele pede alguns ajustes para o arquiteto para o decorador então isso a gente chama de maturação do produto que eu acho que é super válido é o momento em que o cliente revê algumas situações nessas cores eu não estou gostando enfim mas a gente participa desse momento então tem as etapas de alterações sem custo dentro do processo que é natural e eu sempre digo que é melhor você maturar o produto e de fato melhorar ele durante a fase de projeto que é a parte mais barata que tem do que você construir e não gostar fazer algo assim que depois lá na frente não vende então existe esse ponto que a gente entra e vai meio que junto com os profissionais acaba sendo vai sendo lapidado o projeto mas não porque a gente fica dando pitaco não é isso a gente não fica a gente normalmente entende a proposta do arquiteto e representa e muitas vezes o cliente quer algum ajuste por motivos dele mas de fato a gente tem esse processo e tem outra forma que seria mais uma espécie de uma consultoria que daí eu me envolvo mais eu como vantes mesmo que eu entro no momento que o cliente quiser muitas vezes o 3D ele vai entrar lá na frente mas muitas vezes o cliente não sabe nem arquiteto contratar não sabe nem nem que precisa de paisagista muitos clientes não sabiam que precisavam de paisagista e dentro de uma etapa de consultoria eu apresentei o porquê que o paisagismo faz a diferença no lançamento e dentro dessa linha do tempo o cliente muitas vezes normalmente são os clientes mais que me conhecem mais porque eu não tenho isso não tenho isso na prateleira não tenho um site Ivan de Sandrade quem sabe isso vira um produto mas no momento os clientes que mais nos conhecem acabam me contratando para eu entrar na etapa anterior e tem casos aí que a gente está no caso até da Campus lá em Joinville que a gente eu entrei numa fase do projeto que ele era um estudo de layout e a gente conseguiu trazer outro arquiteto agência de publicidade a gente trouxe equipe de design interiores a gente trouxe de fato um desenvolvimento para aquele produto agora que a gente está fazendo o 3D dele então a gente ficou um ano praticamente junto com o cliente e eu participava de reuniões mais de fato criativas sobre design de produto e o design de produto que eu falei tanto aqui na nossa conversa nada mais é que vamos pensar que o produto ele é uma esfera ele está centralizado e você desenvolve bem um produto você conecta as pessoas a esse produto então você conecta arquitetura você conecta paisagismo você conecta agência comunicação tudo você conecta ao produto então você tem que definir bem o produto para que fique claro para todo mundo aonde ele quer chegar esse produto para que vai servir depois você acha quem são esses profissionais que vai participar então quando o cliente quer que eu ajude a desenvolver o produto a gente entra de fato com uma consultoria mais desenvolvimento de produto talvez ele nem contrate a reframe lá na frente para fazer as imagens porque naquele produto a gente entendeu que não digamos assim não fecharia a conta para ele dentro de um VGV e tudo mais lá ele entende que ok mas é que não é uma venda casada digamos assim mas normalmente o cliente me contrata para construir quando ele já quer contratar o serviço da reframe porque ele sabe que precisa dessa imagem também porque de nada adianta ele ficar investindo em desenvolvimento de produtos chega lá na frente a imagem joga para baixo não é venda casada mas normalmente acontece de participar desenvolvendo produto e já fazer o lançamento junto com a reframe bacana e Vanderson eu sei que a agenda da reframe está bem cheia para os próximos meses mas se alguém que está ouvindo o podcast está assistindo se enquadrar no segmento que você atua que a reframe trabalha e quiser conversar eventualmente contratar os trabalhos de vocês como que essas pessoas entram em contato por onde procuram para onde encontra o Vanderson vamos lá o site a gente tem o reframe.com reframe com dois M's o instagram também arroba reframe underline estúdio estúdio só com S de inglês o meu instagram é arroba vandersonandrade e o e-mail da reframe é reframe arroba reframe.com o que eu peço para as pessoas não existe barreira geográfica então assim não pense porque a pessoa é de outro estado a gente atende a gente tem cliente em Espírito Santo São Paulo Natal Mato Grosso do Sul tem cliente de vários lugares e aqui no sul também a gente está falando um pouco mais do mercado aqui por causa do Bonar Camboriú que realmente é referência para muitos mercados Bonar Camboriú é referência para muitos mercados mas a gente não tem muito essa barreira geográfica e eu gosto muito de atender presencialmente os clientes independente do lugar a gente tem viagem já em próximo mês para São Paulo vou visitar os clientes do Espírito Santo também então a gente tem algumas etapas que é de fato construir um melhor relacionamento com os clientes e também tem uma parte que é digamos assim a gente profissionalizou o nosso escritório para atendimento remoto nós temos hoje uma estrutura até a gente chama da nossa sala de podcast que é uma estrutura física de fato onde o cliente entra através de uma câmera e a gente está com câmeras de qualidade com microfones de qualidade com estrutura de iluminação é justamente para o cliente entender que ele está trabalhando com uma empresa especializada e não com uma webcam às vezes na cara e parece que somos micreiro é parece que é o sobrinho que está trabalhando em casa lá e tal não nós temos um escritório em Joinville um escritório físico na unidade física que a gente tem mais equipe de gerenciamento direção e gerenciamento então a parte de coordenação de imagens tudo mais fica local a gente tem hoje eu acho que 11 pessoas 11 ou 12 pessoas em Joinville mas no Brasil inteiro a gente está em 26 pessoas então a gente tem mais gente fora do escritório físico do que de fato no escritório físico mas essa equipe de fora é realmente a equipe que desenvolve a gente tem vários estados também pessoas trabalhando desde o Rio de Janeiro Distrito Federal enfim Goiânia cidades distantes assim da gente mas com pessoas que acabam agregando no desenvolvimento da imagem a gente tem um trabalho uma cultura de empresa que a gente fala que nosso trabalho é remoto nosso trabalho não é oculto a gente liga a câmera para conversar com os nossos nossos time com nossos colaboradores porque eu não estou trabalhando com uma inteligência artificial que eu mando uma linha de comando e dou o entra ele me devolve uma imagem eu estou trabalhando com pessoas e é isso que muda eu vejo que as pessoas hoje que trabalham com a gente elas se conectam de um jeito porque elas veem que a gente está trabalhando de fato com pessoas a gente respeita a pessoa e muitas vezes aquela pessoa ela liga a câmera e ela não está num bom dia e você percebe que ela não está num bom dia e você consegue até ajudar ela porque você sabe vou assumir essa parte que eu ia passar para ela porque ela não está num dia legal agora a partir do momento que a gente fica num trabalho oculto como eu vejo muitas empresas fazendo só liga o computador ou liga para fazer uma chamada não liga a câmera a pessoa muitas vezes pode estar tá bom ok é isso ela pode estar um comportamento que não está feliz e você não percebe você acha que está tudo ok com ela você não consegue nem ser humano com ela você não consegue ter essa empatia e a gente defende muito isso na reframe então esse ressignificar é tanto na parte de fotografia de atendimento ao cliente como também na parte de time sabe como a gente lida com isso então a ideia é que esse cliente que nos contate quando ele abre a gente quando a gente abre a câmera para conversar com ele que ele veja o nosso time que ele a gente dê a cara de fato para ele mostrar não somos pessoas e nós entendemos do teu business entendemos do teu negócio e nós vamos solucionar para ti porque ela não está contratando um software ela não está contratando uma ferramenta só ela está contratando pessoas que através de ferramentas pode ver que eu não falei muito em tecnologia de realidade virtual de 360 a gente faz tudo isso só que isso é um meio isso é uma ferramenta de fato e todos tem isso não é diferencial para ninguém se alguém falasse não hoje o nosso escritório é bom porque nós trabalhamos com imagem com imersão pode ser que amanhã a imersão não seja mais o tópico então não é isso o diferencial o diferencial é como você conecta com o cliente e como você faz o público conectar com o cliente como você transmite essa mensagem então nosso atendimento hoje toda a nossa parte é muito humanizada justamente até por tendências por entender esse alinhamento de expectativa com o cliente essa mensagem que hoje o mercado tem que a gente pode falar com pós pandemia a gente criou uma cultura muito do distanciamento e na verdade hoje talvez a diferenciação está na proximidade com você ser mais próximo com você ter mais sentimento e passar isso para as imagens passar isso para o lançamento então deixo o convite para todo mundo também entrar em contato com a gente e abrir uma conversa começar uma conversa e não quer dizer que para falar com a gente tem que fechar alguma coisa a gente pode conversar e de repente daqui a um ano fechar um negócio tem vários clientes que acontecem dessa forma o cliente muitas vezes fala assim poxa eu sempre quis contratar vocês mas eu achava que não era o momento até para o produto mais simples vale a pena contratar a imagem e qualidade porque a gente quando trabalha na percepção de valor a gente aumenta o potencial daquele produto então não pense que o seu produto que está nos assistindo não pense que o seu produto não tem capacidade de contratar uma empresa dessa porque tem de fato a gente não a gente costuma dizer que a gente não seleciona cliente é o cliente que percebe o momento dele ele vai dizer não eu preciso me posicionar diferente chega de fazer o mesmo ou meus produtos estão muito iguais dos concorrentes como é fácil para diferenciar contrate uma empresa especializada como a Refram para cuidar disso da mensagem da fotografia toda a parte de linguagem visual de fato do produto bom demais então você tem o contato do Vanderson da Refram para entrar em contato e trocar uma ideia tenho certeza que você vai ter uma percepção bem maior do que apenas a imagem do que apenas a ilustração mas muito além disso aí para desenvolver o teu projeto vai fazer muito sentido Vanderson obrigado pela tua presença por ter destinado um pouquinho do seu tempo para vir aqui trocar uma ideia com a gente com quem está nos ouvindo quem está assistindo e esse é o começo de uma parceria que nós vamos fazer muito breve pela frente trabalhar juntos e desenvolver algo bacana porque faz muito sentido a gente valoriza bastante esse tipo de trabalho legal obrigado obrigado a todo mundo porque é bacana a gente poder falar para mais pessoas sobre isso que é um assunto que a gente trata com tanto carinho dentro do escritório e eu repito se os clientes permanecem com a gente não é só por causa da qualidade de imagem porque tem alguma coisa durante esse processo todo que é o atendimento que acaba se diferenciando que é mais humanizado enfim que a gente acaba entendendo mais a dor do cliente então queria convidar todo mundo realmente de fato a conhecer o nosso site nosso Instagram a gente está agora praticamente com dois anos de empresa como reframe mas o nosso know-how o que eu trago o nosso time o nosso time de senior o nosso time que dirige a empresa de fato que está no dia a dia na parte de desenvolvimento de imagens são pessoas com muita expertise no mercado e todo cliente vai perceber isso então eu peço para que todos visitem nossas redes sociais e passem a nos seguir em breve a gente vai começar a postar mais materiais a gente está desenvolvendo agora uma equipe também de marketing interno então como somos uma empresa nova como reframe a gente está low profile ainda digamos assim mas em breve a gente vai começar a aparecer um pouco mais nas redes e quem sabe até eu aparecer um pouco mais falando um pouco sobre o produto também foi demais muito legal obrigado mais uma vez eu que agradeço valeu pessoal obrigado valeu tchau tchau